Olá, vocês não podem imaginar a minha alegria de pai espiritual de estar encontrando com você no Evangelho do dia de segunda-feira, primeiro dia útil da semana, iluminado pela voz de Jesus que vai falar ao seu coração no Evangelho e confirmar graças especiais. E se você for tocado pela mensagem de hoje, lembre-se de compartilhar aquilo que você receber aqui com seus familiares e amigos. Compartilhe o Evangelho do dia porque você estará compartilhando bênçãos. Peçamos o Espírito Santo. Pai amoroso, nós nos colocamos na tua santa presença para pedir a luz do Espírito Santo para que o Evangelho que nós vamos meditar seja para nós Evangelho de vida, Evangelho de transformação, Evangelho de bênção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa São João XXIII, todas as noites, antes de dormir, terminava a sua oração dizendo. Bem, Jesus, a igreja é sua. Cuida dela, porque agora eu vou dormir. Esta oração tem um significado profundo, por quê? Porque é o testemunho de quem se deu conta quem é Jesus e experimenta o efeito desta presença maravilhosa. Esta é a mensagem do evangelho de hoje, falando novamente sobre o bom pastor. Somos comparados a ovelhas, animais dóceis, frágeis, incapazes de se defender, dependentes. Algumas pessoas não se sentem confortáveis com esta comparação. Porém, ao usar a imagem das ovelhas, Jesus está revelando como deve ser a nossa relação com ele. Ele não nos quer fracos, sem opinião, mas ele indica o segredo, para que nós possamos ser fortes. O primeiro segredo está aí em João, no capítulo 10, versículo 3. O pastor chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ser capaz de ouvir a voz de Jesus, chamando-nos pelo nome. Sim, ouvir a voz de Jesus e deixar que esta voz nos indique o caminho. Porque quantas vezes somos influenciados pela voz do mundo e a seguimos na nossa maneira de pensar, falar e agir. Não. Nós temos que entender que a nossa maneira de ser, de pensar, de falar, tem que ser aquilo que aprendemos com Jesus. Segundo segredo, João 10, 9. Jesus diz, eu sou a porta. Para ser feliz, é preciso fazer as escolhas certas. E como nós já dissemos, nem sempre isso acontece por quê? Porque aparentemente, existe a possibilidade de muitas escolhas. Porém, Jesus diz o contrário. Existe somente uma porta que nos leva ao que nós necessitamos para esta vida e a eternidade. E esta porta, através da qual todos têm que passar, se chama Jesus. O terceiro segredo estupendo, que vai detonar todo o pessimismo e desânimo do nosso coração, está aqui, em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante de Jesus é a certeza da segurança da sua presença e da sua proteção. Se nele nós confiamos, se nós ouvimos o que ele nos diz, Nós seremos fortes e veremos as maravilhas de Deus se manifestando em nossa vida. Curve a sua cabeça. Pai querido, eu quero, neste momento, te agradecer por ter tão grande pastor, que é o teu filho Jesus Cristo. Ilumina-me com o Espírito Santo, para que eu possa continuar sempre ouvindo a sua voz, que fala comigo no Evangelho. E que a sua voz ilumine a minha mente. as palavras que eu devo dizer e aquilo que eu devo fazer. E confirma a benção deste dia. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, derrame a sua benção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa mensagem ajudou você? Então, deixe, por favor, um comentário e dê o testemunho que você ama a Jesus. Compartilhe este Evangelho. Deus te abençoe. Os anjos te protejam e Salve Maria!